DDD 33, 99111443, viu que o menino mandou a mensagem dele primeira vez aqui? Já deve estar fazendo sucesso na casa dele. Quem está acompanhando lá é Léo de Malaca. Alô Léo, tamo junto! Boa tarde, Nico, sou Oudair de Teóflotone, ligado no BG. Vi a reportagem agora do roubo de carro. O cara estava cansado de ser roubado, comprou um burro e uma carroça. Os caras foram lá e roubaram o burro dele. Aí ele revoltou e disse assim, agora eu puxo a carroça porque cansei. Tem que levar no bom humor. Abraço para todos da minha família, especialmente para minha esposa Tamara. Valeu, Oudair! Tamo junto! Um beijo para a Tamara! Valeu, garoto! Próxima! Boa tarde, Nico, aqui é o Matheus. Matheus Meira de Campanário, ouvindo o programa e almoçando. Rapaz, como é que ele se parece com o prefeito de Valadares, hein? Parece muito com o prefeito André Mella lá. Boa tarde, Nico, aqui é o Matheus Meira de Campanário, ouvindo o programa e almoçando. Aqui é Cruzeiro! Olha lá! Olha lá, Lamoniê! Aqui é Cruzeiro e hoje tem mais uma vitória no Brasileirão. Olha, olha! Cruzeiro melhorou assim? Cruzeiro melhorou assim, Gabigol? Vai ganhar de novo do time do Rogério Senne? Ah, falou que vai... Quem falou que vai ganhar aí? Ah, então tá. Valeu, Matheus! Viva o Cruzeiro, filho! Mudou! Não tava com a camisa do Cruzeiro? Boa tarde, Nico! O Davi já está preparado pro jogo. Ó! Ó! Atenção aí! Atenção, Nildo! Atenção você de casa! Boa tarde, Nico! O Davi já está preparado pro jogo. Mande abraço pra nós aqui de Patinga, bairro Betânia. Davi, Sula e Nildo. Tá vendo o Davi com essa camisa aqui? Vamos lá, Valber! Volta anterior lá, Valber. Eu tô sem entender. O Davi é o primeiro que eu conheço que tosse a outra. Tosse pros dois filmes. É. E outra coisa, ele aprendeu esse estilo de joia aí com painhos, né? Painhos esses dias tá mais agradável, né? Ele subiu um pouquinho o polegar, tá mais pra cima, assim. Ele lê, agora ele lê. Como é que é o negócio que ele tava lendo lá? Ele tava lendo um livro lá, não sei o que, o Senhor dos Anéis. Receita? Como fazer arroz? Não é não, é livro!